Vivi, é você, vai lá, por favor. Elane, se você quiser, você pode continuar acorrentada, tá? Não tem ninguém! Assim, uma mão na outra, algemada. Salô, Bial, quando eu chegar aí fora. Pronto, Vivi. Boa noite, Bial. Boa noite. Boa noite, Brasil. Esse é o voto mais difícil pra mim, desde que eu entrei na casa, Bial, porque a gente costuma, não adianta, o ser humano joga também, entra assim, aí você já tem afinidade com algumas pessoas, aí entra a história do coração. E hoje, especificamente, eu vou deixar um pouco de lado isso, eu vou pensar bem no jogo. A pessoa que eu vou votar, eu gosto muito dessa pessoa, convivo muito bem com ela aqui dentro, embora não goste de algumas atitudes dela, como a atitude que ela teve um pouco antes da votação, que foi de me intimidar e tudo mais, na frente dos outros, eu não gosto disso, mas, independente disso, eu gosto muito dele. É o Domini. Tá, Bial, eu vou votar nele. Que eu quero que ele concorra com o Alan. Vamos ver quem tiver. Eu vou jogar a bola pro público agora. Tá certo, Vivi. Muito obrigado. Eu que agradeço, Bial. Tchau. 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 Ok. Concluída a votação. Depois de amanhã, sim. A Elane. O que seu dá? A Elane. Você quer que a Elane vote de novo? Ah, desculpa, ela é líder. Vota como líder, vota também. Não, não dá. Ou o sujeito é rei ou é súdito. Não tem jeito. A primeira vez eu sofri duas vezes, ora. A primeira vez. Bom, quem enfrenta o Alan no paredão é o Domini. Terceiro paredão, hein, Domini? Só isso? Não, pode falar? Fala rapidinho, vai. Ah, Bial, faz só uns três anos que eu aprendi a conversar com gente, assim. Eu sabia que isso ia me dar muito problema, porque antes de vir todo mundo me falou, ó, você pega leve e tal, você vai pro meio de muita gente diferente e tal. Mas vamos fazer o quê? É assim que eu sou e vamos lá ver o que que dá. Ok, Alan, você disse que não queria enfrentar o Domini, pronto, vai enfrentar o Domini. É, não, Bial, porque, é o que eu falei, cada semana aqui é uma sobrevivência, tá? E desde o começo tinha me dado bem com ele, depois a gente se desentendeu, mas até passando por isso, assim, deu aquela coisa, a gente fazia um barulho aqui dentro, mas tá tudo certo. Quem ficar, faz sozinho. Tá certo, jogo é jogo. Então. Gente, tchau, divirtam-se, aproveitem a liberdade recém-reconquistada. Beijos, tchau.